E dessa vez quem está em Aruanã é o Fred Silveira, quero saber por onde ele anda. Tenho certeza que no meio da muvuca, se não está ainda, está procurando a muvuca. Boa noite, Fred. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Magno. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos no meio da muvuca, porque eu estou aqui no centro da cidade, na Praça Principal, para mostrar para vocês que a cidade já está lotada. Olha isso aqui. Hoje ainda é quinta-feira e quando a nossa equipe estava vindo hoje pela manhã, nós notamos um grande movimento na cidade. Lembrando que esse mês é o período de férias escolares e aí o movimento naturalmente acaba aumentando e muito. A expectativa é que amanhã esse público chegue a dobrar aqui na cidade. Aqui na Praça Principal, onde nós estamos, o trânsito, como vocês estão vendo, está lento, as praias e também acampamentos lotados e a gente já vê que a cada momento chegam mais veículos aqui. O trânsito está complicado. Agora a gente percebe aqui, Fernanda e Magno, assim, uma grande movimentação. Aqui do lado de trás, a gente está mostrando as várias barraquinhas que são montadas com espetinhos, com lanches, justamente para receber esse número tão grande de turistas. Lembrando que nos últimos anos o movimento não foi o mesmo, justamente por causa da pandemia. A expectativa desses comerciantes e também de todos que moram aqui em Aruanã é que esse ano pelo menos 3 milhões de pessoas passem aqui por Aruanã e pelas praias aqui nas proximidades. A gente agora há pouco estava na Praia do Cavalo, uma das mais movimentadas, que está, inclusive, recebendo gente de todo o país. Nós encontramos pessoas do Pará, do Maranhão, do Tocantins, de Belém, né? Uma turma de Belém também e outros estados. E a gente vê que a cada instante mais gente chega por aqui. E olha, o final de semana promete, viu, Fernanda? O pessoal disse que eles estão preparando toda a estrutura aqui porque no sábado a expectativa é que a cidade fique realmente muito cheia com esse número grande de turistas que estão vindo para cá. Aqui do lado do fundo, deixa eu mostrar aqui, o Douglas vai mostrar, é onde vão acontecer os shows que começam já na sexta-feira, com DJs e vários cantores também. Essa estrutura montada na praça principal justamente para receber esse público. Agora, Fernanda, deixa eu te falar um negócio, para você e o Magno. O que não falta aqui é coisa para comer. E eu vou falar para vocês, eu amo, adoro, sou apaixonado. Já descobri cada lugar, cada barraquinha, cada curiosidade e aos poucos a gente vai mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui o tradicional, olha aqui, pessoal já preparando os espetinhos aqui. Posso pegar um aqui para mostrar para o Carlos Magno? Esse aqui que está mais bonito. Carlos Magno é fã de um espetinho, mas a Fernanda, só para encerrar minha participação para vocês. Olha aí, delícia. Para você que está em casa, você não tem noção do cheiro que eu estou sentindo. Eu volto com vocês. Eita, o Magno falou que tinha certeza que o Fred estava comendo, está vendo? Eu sabia que ia terminar em comida. Esse foi o Record no Araguaia.